setor todo, né? Então, feliz 2024 a todos. Nós começamos aqui a reunião com o Alexandre falando sobre serenidade, né? E manter paz e serenidade durante o ano e trabalho, né? Então, a Cecília ainda brincou como que a gente vai fazer tudo isso em paz, serenidade e tranquilidade, mas eu entendo que é por aí mesmo, né? A gente tem que, de fato, apresentar as situações, né? E dialogar, enfim, quando é possível e viável. Na data de hoje, nós vamos fazer a apresentação de um processo regulatório que nós vamos ter que avançar, né? Considerando uma demanda judicial que não tem mais como a gente, digamos assim, protelar, né? Essa discussão, esse processo regulatório, considerando que a gente não tem mais possibilidade, digamos assim, de contra-argumentar. Já foi para todas as instâncias e realmente é cumpra-se e com decisão judicial nós não temos alternativa a não ser, de fato, cumprir. Então, hoje a gente vai apresentar para vocês, né? Desde as discussões, algumas discussões de uma forma, né? Enfim, o mais completo possível para uma reunião, né? Obviamente, todos os nossos processos regulatórios são amplamente divulgados, a gente tem bastante informação, né? No sítio eletrônico da Anvisa, que vai trazer todos os documentos que vão embasar essa mudança, né? Trata-se de uma advertência do corante amarelo de tartrazina, né? Nas embalagens de alimentos. E tem uma frase até específica, né? Já é mandatório o formato da frase, o que não é, né? Já vi Cecília aqui balançando cabeça. Enfim, a gente tem, de fato, assim, a decisão é, de fato, muito complexa, né? De execução, considerando toda a discussão que a gente tem com relação a alergênicos, considerando toda a discussão no âmbito internacional. A gente coloca isso, né? Alguns impactos que nós teremos desde o códex, desde, enfim, de não harmonização. Então, assim, tudo nós sabemos dos impactos, né? No entanto, não há o que se fazer a não ser cumprir, porque é uma demanda, né? Uma decisão judicial que já passou por todas as instâncias. Nós já temos um parecer da procuradoria, inclusive, né? Antes da gente fazer essa discussão aqui com vocês, nós pedimos a orientação da procuradoria sobre alguns aspectos, principalmente com relação a, né? Com dispensa de CP, dispensa de AIR, nós tivemos a confirmação da qual a gente já, enfim, entendia que tinha que ser nesse processo mesmo, considerando que não tinha outra alternativa. Então, vou passar a palavra para o Tiago, que vai fazer uma apresentação, uma contextualização mais sistematizada, digamos assim, com, né? Os slides para nos amparar aqui e acompanhar a discussão. E, ao final, né? Como sempre, nós vamos colocar, abrir, né? A dúvidas, questões e pontuações e possíveis impactos que a gente pode colocar, né? No processo, mas que é preciso que a gente tenha muita clareza que não há outra alternativa a não ser, de fato, cumprir, tá bom? Então, Tiago, por favor. Bom dia a todos, né? Quando Alexandre fez aquela fala inicial desejando, entre outras coisas, a serenidade, isso que ficou no meu pensamento, né? Como é que a gente vai manter a serenidade? Se a gente está começando o ano já com esse processo, não era esperado, a gente não tinha a previsão de trabalhar no início desse ano com esse tema, nossa expectativa era outra, mas, né? Então, por isso a minha surpresa, né? A minha reação na hora da fala do Alexandre. Eu vou compartilhar aqui a apresentação que eu fiz, enquanto já desejo aí, né? Um 2024 cheio de coisas boas para a gente, né? Que a gente consiga avançar bastante em vários temas, né? Que a gente tem aí. Certamente será agitado, né? 2024, né? Não vai ser um ano muito empacado, não. A gente vai ter bastante coisa aí para discutir. Acho que esse é o primeiro diálogo setorial que a gente está fazendo na GGA, inclusive, né? Teremos vários, né? Teremos vários. Deixa eu pegar aqui a apresentação. Vocês já estão vendo a minha tela, né? Sim, Tiago. Tá. Então, esse diálogo hoje, ele trata da regulamentação, da declaração de advertência sobre a presença do aditivo alimentar corante tartarsina na rotulagem de alimentos desembalados, né? Processo regulatório, aqui o número do processo, que foi aberto para esse tema, e é um tema que não consta na agenda regulatória 24 e 25, né? Então, por isso a importância, inclusive, a nossa vontade, né? De fazer esse diálogo setorial para que, minimamente, vocês tenham alguma informação prévia, né? Antes da tramitação desse processo. Ele é motivado, né? Pelo cumprimento da decisão judicial transitada e julgada, que não temos mais alternativas, apesar de todos os esforços feitos aí durante o processo, né? O resultado foi esse, né? Dessa ação civil pública, que foi movida pelo Ministério Público Federal em face da Anvisa, que determinou que a agência edite ato normativo no prazo de 30 dias, exigindo a expressa menção acerca da presença do corante amarelo-tratrazina na rotulagem dos alimentos que contêm essa substância, de forma visível, destacada nos seguintes termos. Esse produto contém o corante amarelo-tratrazina, que pode causar reações de natureza alérgica, entre as quais as na bronquica, especialmente em pessoas alérgicas ao ácido acetil salicílico. Então, essa é a determinação que nós, da decisão, que nós ainda não fomos notificados, porém a gente já tem ciência deste resultado, né? Acho importante explicar um pouquinho como é que foi a discussão no processo regulatório, como é que foi a manifestação da Jageali, né? Em relação a esse tema, olhar o nosso posicionamento técnico em relação a isso, né? Porque nem todo mundo acompanhou, muitos acompanharam, nem todos, né? Então, acho importante a gente registrar aqui, porque as pessoas têm ciência, né? Do histórico e dessa discussão, e têm uma compreensão, né? Em relação à medida que vai ser adotada, né? Durante a tramitação do processo judicial, a Jageali apresentou subsídios técnicos para demonstrar que a regulamentação sanitária sobre o uso e a rotulagem da trazina é adequada e proporcional, né? É embasada em evidências científicas e alinhadas às diretrizes internacionais. Então, os elementos que a gente apresentou durante todo o processo, eles tentaram esclarecer que a exigência de veiculação da advertência em questão estaria... deixa eu tirar aqui... estaria equivocada à luz das evidências científicas atuais e traria prejuízos aos consumidores à ordem econômica e à ordem administrativa. Então, todo o nosso embasamento foi para trazer esse ponto de vista, né? Esses elementos nesse sentido, né? Esse tema já esteve na agenda regulatória de 17-20 da Anvisa, que esse processo, ele já tramita já desde 2000 e... Ixi, acho que desde 2005, né? A primeira... a decisão que a gente teve, né? Uma notícia mais contundente sobre o preço foi em 2019. Então, ele já constou dessa agenda regulatória para cumprir a decisão judicial que foi proferida pela quarta turma da Tribunal Regional da Terceira Região, né? E ele foi suspenso porque o presidente do Supremo Tribunal Federal deferiu o pedido da Anvisa para suspender liminarmente a citada decisão perante que Perico Limora ante um reduzido prazo conferido à Anvisa para a adoção da providência de determinada nação. E essa liminar, ela foi, né? Ela foi novamente avaliada pelo Supremo e aí nós tivemos agora a decisão final do processo. Então, acho que é importante a gente trazer um pouco o contexto da como que é a regulamentação da tartrazina e o uso, né? E rotulagem da tartrazina hoje, né? Ela é um aditivo alimentar na função corante, né? Como qualquer aditivo, né? O uso deve observar os princípios e as condições definidas na Resolução RDC 778 de 2023, né? Que dispõe sobre os aditivos alimentares e coadjuvantes de tecnologia em alimentos. Os aditivos e os coadjuvantes, eles se limitam àqueles expressamente autorizados pela agência em atos normativos específicos, né? Que possuem as listas positivas das substâncias autorizadas por categoria de alimentos, as condições de uso, incluindo as funções tecnológicas permitidas, os limites máximos, né? E as restrições específicas, né? A Instrução Normativa 211 de 2023, ela estabelece as funções tecnológicas, os limites máximos e as condições de uso para os aditivos e coadjuvantes autorizados para uso em alimentos. Então, é nessa instrução que a gente tem a relação de aditivos e coadjuvantes autorizados para uso e as suas condições, né? A tartrazina em si, ela foi submetida a diversas avaliações toxicológicas por autoridades internacionais. O JECFA, né? Que talvez seja a principal autoridade nesse tema, já conduziu duas avaliações sobre esses aditivos. A primeira em 64 e a segunda mais recente em 2016, né? E eu só queria destacar aqui que nessa última avaliação, a ida dessa substância foi elevada de 7,5 miligramas para 10 miligramas por quilo de peso corporal. Então, após mais 50 anos de evidências científicas acumuladas, desde a primeira avaliação do JECFA até a segunda, ficou demonstrado que o nível de segurança dessa substância é maior do que aquele inicialmente definido. Então, em 2016, estivemos elementos aí para ampliar, inclusive, né? o nível de segurança dessa substância em relação à avaliação que inicialmente foi feita em 64, pelo JECFA. Então, no Brasil, a tartrazina está autorizada para adição em 34 categorias. Então, são muitas categorias que têm autorização desse aditivo, né? Conforme o anexo 3 da instituição normativa número 211. Em função de toda essa segurança já testada e a finalidade tecnológica bem definida. As informações sobre as condições de tartrazina dos alimentos, elas podem ser consultadas no painel de aditivos alimentares que a GGL disponibiliza no portal da Anvisa. É importante também a gente destacar que é exigido que aos alimentos que possuem essa substância seja informado na lista de ingredientes, né? O nome da tartrazina por extenso, né? Conforme lá a resolução 727-2002, que trata da rotulagem geral de alimentos, né? Então, já há a informação de que existe tartrazina na lista de ingredientes do produto, né? Essa exigência garante que os consumidores que não possam ou não desejem consumir alimentos contendo tartrazina tenham acesso às informações básicas para realizar escolhas alimentares conscientes e adequadas às suas necessidades. Então, concluindo, né? Essa questão da regulamentação, nossa conclusão é que a abordagem regulatória adotada pela Anvisa para autorização do uso da tartrazina em alimentos tem como premissa básica a segurança do uso, está envasada em resultados de avaliações toxicológicas, é convergente com as diretrizes internacionais do Códex e fornece informação clara ao consumidor sobre a presença nos alimentos. Então, nosso entendimento é que ela é adequada e proporcional ao tema, né? É importante também a gente trazer algumas considerações sobre as reações adversas provocadas pela tartrazina. Vou trazer um rápido resumo aqui, né? As reações adversas aos alimentos podem ser divididas em reações imunológicas, como as alergias alimentares e doenças autoimunas e as reações não imunológicas ou as intolerâncias alimentares. As alergias alimentares são reações adversas à saúde desencadeadas por uma resposta imunológica específica que ocorre de forma reprodutiva em indivíduos sensíveis após o consumo de determinado alimento. Tem ampla variação de severidade, intervalo de manifestação e pode afetar o sistema cutâneo, digestivo, respiratório e cardiovascular. Já as intolerâncias alimentares, elas podem ocorrer devido a deficiências enzimáticas, exemplo, intolerância à lactose, né? Intoxicações, intoxicações escombroides pelo consumo de peixes, reações farmacológicas, né? Por exemplo, reações aos efeitos ao consumo de cafeína, né? E os que são mais comuns são mecanismos ainda não completamente caracterizados, né? Reações idiosincráticas a aditivos alimentares, como no caso da tartrazina. Não há ainda um estabelecimento exatamente de como é que é o mecanismo, né? Para essas reações, né? Porém, do ponto de vista regulatório, é muito importante distinguir as alergias alimentares de outras reações adversas a alimentos, né? Por quê? Porque indivíduos com alergias alimentares podem desenvolver reações graves a alimentos que são consumidos de forma segura pela maior parte da população, mesmo quando ingeridos em pequenas quantidades. Então, pessoas, por exemplo, né? Pessoas com alergia ao leite podem desenvolver complicações graves, como o choque anafilático, ao consumir em pequenas quantidades de leite, enquanto que indivíduos que têm intolerância à lactose suportam quantidades bem maiores e as reações adversas não atingem tal severidade. Então, considerando a grafidade dos riscos provocados pelas alergias, né? E que muitas vezes esses ingredientes são derivados de alimentos alergênicos, né? Eles não apresentam na lista de ingredientes uma terminologia técnica. Eles apresentam, né? São apresentados na lista, né? Terminologia técnica. E essa terminologia técnica, ela dificulta o entendimento pelo consumidor, né? A Anvisa editou a resolução RDC 26 de 2015, que tratava dos requisitos para a rotulagem obrigatória dos principais alimentos que causam alergias alimentares, né? Esse processo foi extremamente importante aí no histórico da regulação da rotulagem de alimentos no Brasil. Posteriormente, ele acabou sendo revogado porque entrou na resolução do 727 dentro do processo de consolidação do marco regulatório da Anvisa. Durante o desenvolvimento desse processo, da RDC 26, os principais alergênicos foram definidos em função da sua relevância para a saúde pública, considerando as evidências científicas e referências internacionais regulatórias disponíveis. A tatrazina, ela não foi incluída no rol de alimentos e derivados alergênicos porque não havia suporte científico e regulatório para a classificação dessa substância como alergênica. Em 2018, o Conselho Brasileiro sobre Alergia Alimentar, elaborado pelo Consenso Brasileiro sobre Alergia Alimentar, elaborado pela Sociedade Brasileira de Pediatria e Associação Brasileira de Alergia e Imunologia, ASBAI, trouxe importantes atualizações sobre o tema da alergia a alimentos e refutou a correlação entre a ingestão de tartrazina e reações alérgicas em função da falta de evidências. Outro elemento importante, que foi em março de 2021, a FAO e a OMS reuniram um grupo ad hoc especialista sobre avaliação do risco de alérgicos nos alimentares. Um dos objetivos do trabalho foi revisar as evidências científicas disponíveis para atualizar a lista dos principais alimentos alergênicos, a fim de subsidiar o Códex na revisão das suas diretrizes sobre rotulagem de alimentos alergênicos. O relatório de avaliação de risco para revisão e validação da lista de alérgicos prioritários do Códex Alimentar, publicado em 2022, é bem recente, não considera a tartrazina um alérgico alimentar. Então, desde que... Só um pouquinho, deixa eu tirar aqui essa... Não consigo. Desde que, em 2005, quando o Ministério Federal moveu a ação civil pública para que a tartrazina fosse identificada como alergênica nos rótulos dos alimentos, houve uma significativa evolução regulatória e científica sobre o outro. Então, eu passei aqui rapidamente sobre esses pontos. Nesse período, a Anvisa definiu a abordagem regulatória a ser implementada no país para a identificação dos continentes alergênicos no rótulo dos alimentos e a lista dos principais alimentos alergênicos. Durante esse processo, que foi conduzido com forte amparo técnico-científico e ampla participação social, restou inequífico que a tartrazina não é alergênica. Essa conclusão segue inalterada com base em publicações científicas mais recentes, que eu acabei de citar em duas delas. Com base, então, nos elementos que a gente reuniu durante o processo judicial, inclusive alguns subsídios apresentados pelos agentes afetados, foram diversas associações que representam o setor produtivo, Põe no Rótulo também manifestou nesse processo, subsidiu o nosso posicionamento. nós conseguimos identificar que essa proposta que a gente vai ter que cumprir ela tem alguns impactos, ela pode apresentar alguns impactos negativos para a sociedade. Então, aos consumidores, a declaração de advertência estabelecida na decisão judicial vai de encontro com as premissas de uma comunicação de risco efetiva e proporcional por não possuir o devido suporte científico e criar inconsistências com a abordagem regulatória atual para a identificação de alergênicos na rodulagem de alimentos, podendo induzir o consumidor a erro ou confusão sobre a segurança do alimento que contém tartrazina. Que essa advertência, ela gera uma inversão de valores na comunicação dos riscos, podendo ocasionar uma equipe em relação à segurança dos alimentos suportados. Efeitos adversos raros de intolerância alimentar associados ao consumo de tartrazina são apresentados de forma incorreta no rótulo como efeitos adversos de atreza alérgica e com detalhamento superior àqueles exigidos para substâncias conhecidas como alergênicas, que afetam um número significativamente maior de pessoas e que podem provocar reações adversas com maior severidade. Então, para uma reação com menor gravidade, a gente tem uma comunicação com muito mais ênfase, muito mais ampla do que para os demais produtos que são considerados alergênicos, que já são bastante estudados e definidos. Então, essa é a inversão que pode gerar algum erro na avaliação, no nosso entendimento, por parte dos consumidores, e vai exigir comunicação. Ao setor produtivo de alimentos, a intervenção normativa exigirá a alteração da rotulagem de todos os alimentos embalados que utilizam tartrazina na sua composição. Os fabricantes que não desejarem veicular essa informação na rotulagem dos produtos precisarão realizar reformulações para a substituição da tartrazina, além de elaborar novos rótulos para refletir corretamente as alterações de composição realizadas, as alterações feitas para substituir a tartrazina. E aí é custo, é tempo, é complexidade, é desenvolvimento, é mudança de rótulo, é esclamento de embalagem, enfim, tudo aquilo que a gente sabe que contempla um processo de alteração de rotulagem ou de reformulação de produtos. alguns custos regulatórios a gente conseguiu identificar que podem acontecer no caso de produtos que são registrados no mapa, que tenham exigências para adequar os rótulos. Então, o cumprimento dessas exigências na aprovação prévia dos rótulos e formulações, ela pode gerar algum custo regulatório relacionado a essa medida. Em relação ao comércio internacional, pode haver alguma contestação, uma possibilidade na OMC, porque a medida ela não tem, como a gente está apresentando aqui, o amparo técnico-científico, enquanto respaldo nas diretrizes do Códex, e em função do prazo e da forma como ela vai ser adotada, a questão da participação social, previsibilidade e transparência também ficam prejudicadas. Então, isso são questões que no âmbito internacional a gente deve seguir e cumprir determinados procedimentos para que os países tenham ciência e possam manifestar, enfim, no processo regular. Mas, num caso como esse, esse procedimento não tem como ser alterado em função da obrigatoriedade de cumprimento. Ao Sistema Nacional de Vila Sanitária, a medida vai exigir também medidas para auxiliar na implementação desse regulamento, como respostas a consultas da Central de Atendimento, materiais de orientação, capacitações aos agentes afetados para explicar essa medida. A vigilância sanitária, os órgãos locais, os laboratórios de saúde pública, certamente terão que exercer ações para o cumprimento dessa medida. Isso vai ter também, de alguma forma, algum impacto para os entes do SNVS, como a maioria das medidas. que são adotadas. Então, o objetivo desse processo, na verdade, a gente deve propor a inclusão do artigo 26A, na resolução RDC 727 de 2022, que dispõe sobre a rotulagem geral de alimentos, com o intuito de exigir que os rótulos dos alimentos que contêm o aditivo alimentar corante de tartrazina, bem cura em formação de advertência definida pelo Poder Judiciário. Esse produto contém o curante amarelo-tartrazina, que pode causar reações de natureza alérgica, entre as quais asma brônquica, especialmente em pessoas alérgicas ao ácido acetil salicílico. Essa é a frase. Considerando o histórico dos processos aqui de alteração de rotulagem na GGL, a gente está propondo, irá propor à diretoria, o prazo de 24 meses para adequação dos produtos e que os produtos fabricados até o final do prazo de adequação poderão ser comercializados até o fim de seus prazos de validade. Esse processo vai ser tramitado com dispensa de AIR, dispensa de consulta pública e dispensa de avaliação do resultado regulatório por conta das características de já ter a determinação objetiva do que deve ser feito. Então, acaba que essas medidas e prazo, essas medidas, essas atividades, elas acabam não sendo coerentes, consistentes ou racionais de serem conduzidas. A gente está na fase final de conclusão da instrução do processo e encaminhamento para a diretoria supervisora. Nosso planejamento é feito de forma trimestral, então a ideia é que esse processo seja pautado ainda no primeiro trimestre de 2024, mas em função do prazo, que a gente está na iminência de receber a determinação por cumprimento em 30 dias, se é possível que ele seja tramitado com a maior brevidade possível. Porque a gente não tem problema de descumprimento do prazo, da medida de quando ela nos for informada. Esse é o contexto geral do processo, da discussão que foi feita, do nosso entendimento e do que nós deveríamos fazer para cumprir essa decisão. Nós entendemos que era importante apresentar para vocês essa visão geral, porque muitos de vocês contribuíram para a construção dessa argumentação, até como um feedback em relação ao que foi sempre apresentado e ao resultado que a gente teve que independe da nossa vontade, apesar de todos os esforços que foram feitos, tanto pela área técnica quanto pela área jurídica da Anvisa. Mas o resultado, infelizmente, não foi favorável. que a gente começa o ano com essa decisão a ser cumprida, que realmente não era o desejado. Eu termino por aqui. Peço desculpas pela extensão da fala. Bom, a gente pode abrir agora para comentários, dúvidas, questões. Achei interessante, Tiago, quando nós formos comunicados, quando nós formos intimados, de fato, então a gente vai ter um tempo curto para, de fato, prosseguir com o processo. Então, um dos pontos que foram colocados pela Procuradoria, que a gente não precisaria guardar necessariamente essa intimação, considerando que o tempo vai ser, de fato, curto para todo esse processo que é preciso para uma alteração regulatória. Então, por isso, a nossa decisão de, primeiro, nós queríamos fazer esse diálogo setorial, né? A gente talvez não faria ou faria posterior somente no caso de a gente ter sido intimado e não houvesse tempo hábil de chamá-los previamente. Nós até ficamos em dúvida de fazer isso no fechar as portas de 2023, mas não, ainda dá tempo da gente aguardar, receber o parecer da Procuradoria, assim que a gente receber o parecer da Procuradoria, a gente faz esse movimento de uma forma mais serena, aproveitando aí a palavra do Alexandre. Então, Cecília? Acabou a serenidade. Pois é. Em 2025, 2024, terminou. Patrícia, a Procuradoria, uma pergunta, está sendo gravada, vai estar em ato, uma pergunta. A Procuradoria da Anvisa não é proativa, por exemplo, para mover uma ação recisória, tentando fundamentar em alguns dispositivos que o Código de Processo Civil prevê, e eu não sou mais uma processualista, mas chutaria aqui talvez um erro de fato ou violação à norma jurídica. Essa é uma frase que está errada do ponto de vista científico. A ciência não sou, de 2005 a 2024, sou de humanas, mas haja chão, haja ano, assim, está desatualizado, está errado. Ai, custa, dá trabalho, para tudo isso, eu diria que se a frase estivesse correta, eu podia não gostar, achar que não é papel do rótulo prescrever orientação de saúde, não é papel mesmo, assim. Com certeza. Está errado, está errado, não pode fazer isso, está errada, a frase está errada. A Asbay mandou um posicionamento para Anvisa, vocês conhecem, tem, sim, sim. A Asbay mandou um comunicado dizendo, essa orientação está desatualizada, este conceito, aspas, este conceito foi abandonado devido à falta de evidências de que ela estava trazendo e faria a reação cruzada com droga inibidora da ciclooxigenase. E isso está no conceito de alergia 2018. Não é o põe no rótulo que está falando, não importa, faz diferença nenhuma. A gente é leigo. Quem falou que não serve é a Associação Brasileira de Alergia e Imunologia, que não fez direito, não fez concurso para juiz, não é juiz, é quem entende de alergia. Não dá, na minha opinião, não dá para viver com uma decisão dessa e fala, ai, cumpra-se. Não pode ser cumprida, está errada e alguém tem que fazer isso, assim, acho que é do IEDA no visa, mas não sei se do setor produtivo, se alguma associação, se alguma empresa, alguém com mais grana, alguém que esteja afim, alguém que está com jurídico desocupado, enfim, alguém pode trabalhar nesse assunto, mas está errada essa frase. Com certeza. Aquela frase enorme do glúten, goste, não goste, ame, não ame, essa está errada. Seriedade, vou lembrar disso depois. Pois é, Cecília, bom, um ponto, a gente, como te falei, a gente aguardou o parecer da procuradoria, um dos pontos que nós levantamos foi, de fato, até isso, se realmente seria possível, viável, uma outra alternativa, outra medida. E, assim, nesse momento nós temos o cúmpar-se, agora, se podemos e como devemos seguir nesses dois anos, digamos assim, que tem essa, que nós entendemos que poderia ser diminuído o impacto a partir do momento que a gente coloca um prazo e se é possível qualquer medida do âmbito jurídico, entendo que nós temos que, sim, buscar, propor, etc. Eu não sou formada em direito, não tenho esse privilégio, mas entendo que, realmente, se for possível, no que for cabível, considerando que é errado, como você mesmo já colocou, enfim, como você colocou, foi a Associação Brasileira de Alergia que colocou isso, então, assim, é muito frustrante, não tem mais o que fazer, e é isso mesmo, e segue esse processo. Mas a gente veio trazer aqui o cenário em que estamos, é o cenário atual, é um cenário que é para ser cumprido e podemos receber essa intimação a qualquer tempo, e quando nós recebermos essa intimação a qualquer tempo, já está pré-determinado que será, cumpra-se em 30 dias, então, esse é o nosso cenário, nós levantamos isso, internamente aqui para a nossa diretoria, nossa procuradoria está envolvida, mas achei importante você ter levantado assim, quais outras medidas, de repente, o setor produtivo também pode fazer em que a gente apoie de certa forma, ou vice-versa, você ter colocado esse ponto, achei bastante relevante, mesmo porque aí o jurídico da Bia já levantou a mão também, por favor, Vanessa. Obrigada, Patrícia, é muito em linha até com o que a Cecília colocou, né, a gente sabe que do ponto de vista formal é isso mesmo, o processo de 2005 veio correndo esse tempo todo e temos o cumprência, então, ponto de vista formal, jurídico, é isso, só que, como a Cecília colocou, a gente sabe que evoluiu, está errado, o que a gente pode fazer? Em dado momento, até quando saiu a decisão, a gente conseguiu fornecer subsídios para a Anvisa para a suspensão, né, porque isso já era para ter sido cumprido lá atrás, estava sem efeito suspensivo, na verdade, e a gente se uniu aqui, as empresas ajudaram para mostrar os impactos e essa questão que não estava correta também, e aí a gente conseguiu, a Anvisa conseguiu suspender, né, até essa decisão final que agora veio aí dessa forma. Então, o que eu queria colocar aqui, Patrícia, eu sei que estão todos aí envolvidos, mas é nos colocar à disposição, até, eu sei que o, a procuradoria da Anvisa, ela é interna para as questões aí de consultoria interna, mas a gente está super à disposição para ajudar, para discutir, para tentar aprofundar, né, vamos fazer isso dentro de casa também, ver outras alternativas, mas a ajudar a procuradoria e a pensar em outras saídas, né, então, coloco aqui a Bia à disposição para a gente sentar, pegar as cabeças dos jurídicos aqui, que estão todas bastante ocupadas também com milhões de coisas que a gente está fazendo, mas essa é uma questão aí de, realmente, é o que a Siga falou, se tivesse, fosse uma questão de, eu não gostei da frase, é uma coisa, né, ah, tem custo, é outra coisa, mas aqui é errado, então, assim, temos que unir todos os esforços e era isso para colocar, viu, Patrícia, estamos à Bia à disposição. Tá bom, muito obrigada, Vanessa. Mais alguma dúvida ou comentário? Tem alguns comentários aqui, aproveitando, assim, as pessoas que não colocaram o nome de que empresa ou associação, entidade, representam, por favor, coloquem no chat. Alexandre? Oi. Olá. É interessante, né, a gente acha que já experimentou de quase tudo na vida, mas vamos lá. Pensando aqui em termos de processo, né, das decisões e dos impactos, quando é que a Anvisa tem que notificar a Organização Mundial da Saúde e como que vai também ser levado isso para o Mercosul? Porque a gente provavelmente vai ter uma reação em relação nesses dois fóruns. Então, como que é esse tempo e como isso é feito, se são vocês que fazem, se é alguma outra área do governo que faz, para que a gente possa também se organizar aqui em outras possíveis fontes, frentes de ação. Como que funciona, vai funcionar esse passo a passo agora? A gente tem a obrigatoriedade de fazer a comunicação para a OMC, né? E esse fluxo, digamos assim, é preencher um formulário, enfim, via a INTE, aí você me corrige, Tiago, então, a área internacional da Anvisa, que faz essa comunicação, digamos assim. E, normalmente, assim, tem-se a obrigatoriedade quando tem impacto, que esse é um caso que a gente sabe que tem impacto, né, que tem um prazo mínimo a ser cumprido, né, se não me engano, são 60 dias. Então, assim, a gente já não cumpre esse prazo a partir do momento em que ele não tem consulta pública, né, enfim, tem a questão da... ser imediato. No entanto, considerando que a gente coloca o prazo de até 24 meses para implementar, a gente entende que pode ser um atenuante, digamos assim. E aí, a gente responde de certa forma pode ter uma certa... Eu não sei exatamente os termos corretos da área internacional, mas, assim, algo a responder, a nos explicar. E aí, a gente tem que, de fato, colocar as motivações. É assim que funciona, né? No âmbito do Mercosul, eu entendo que a gente deve fazer uma comunicação para o grupo, né, que trata a respeito de rotulagem, né, e aí é todo o fluxo do Mercosul, informa para os coordenadores, para colocar numa discussão de... dos grupos, enfim, né, acho que o Tiago pode até trazer mais elementos aí, mas, assim, a gente tem que cumprir, como ele colocou, todos os ritos que todo processo regulatório tem, né, no âmbito internacional. só lembrar, né, Patrícia, novamente, no AMC, a gente comunica na fase de consulta pública, dá tempo do país para os 60 dias, né, para o país receber, poder manifestar e contribuir. Então, assim, a gente vai fazer a comunicação, mas ela não é a comunicação que... Correta, esperada. A comunidade nacional espera que seja, é só me informar que a gente já fez, né, ou que está fazendo no prazo muito curto. E aí, trabalhar com a ideia do prazo de adequação, mas não há... Não há... Nós não temos margem para discutir a medida, Isso limita muito. E no Mercosul... Opa, eu só queria salientar no Mercosul que a norma de rotulagem geral, ela tem um dispositivo que permite que os países regulem questões específicas, produtos específicos. Então, é o caso, né, produtos contente da trazina. Então, assim, eu não vejo, apesar de ser ruim, é ruim para todo mundo, né, porque vai dificultar comércios, né, os produtos, né, que vêm de lá para cá vão ter que ter essa frase, né, enfim, né, é um impacto, vai ter um impacto de adequação dos rotos de um produto que a gente gostaria que tivesse um comércio mais, né, fluido, né, mas eu não vejo que a gente vai ter grandes problemas em relação a descumprimento ou a ferir alguma norma do Mercosul, porque na norma de rotulagem geral há esse dispositivo, né, e que ele frequentemente é citado nas discussões da Comissão de Alimentos. Obrigado, tchau. Vanessa? Eu só queria completar, Patrícia, que eu estava levantando aqui com o pessoal, tem um caso similar, e esse fica como exemplo, que foi de uma outra área, da área de cosméticos, que teve também uma determinação de que se colocasse de uma certa forma os ingredientes, e que depois, no processo, porque a gente não podemos esquecer, vocês começaram muito bem falando, é um processo judicial, não é a vontade da Anvisa ou é resultado de uma análise de impacto regulatório, né, é realmente um processo judicial, então tudo que puder ser feito tem que ser feito dentro deste processo, e neste caso que eu queria só deixar aqui, é, depois de uma análise da Anvisa, um peticionamento para o juiz, né, um pedido de, vou chamar aqui modulação, né, de da forma, modulação da forma de cumprimento daquela decisão e o aceite do próprio Ministério Público Federal, que era o autor da ação, foi dado por cumprida aquela decisão de uma outra forma, então assim, é um precedente, eu vou levantar tudo isso, vou passar para vocês, porque é mais um elemento para a procuradoria que pode ser aí puxado para a gente tentar, então, que vocês façam o processo, enfim, cumpram a sentença, mas que cumpram de uma forma aí correta, e que o juiz também se dê por, ou melhor, que a decisão se dê por cumprida, então, vou levantar isso e vou passar para vocês. Perfeito, Vanessa, você tem um prazo de quando você consegue fazer isso? Eu já tenho o número do processo aqui, eu já vou passar para vocês, passo hoje mesmo, Eu não gosto dessa decisão, mas ela é ótima de fato para isso, eu não gosto porque foi para QR Code o que ia para o rótulo. Ah, esse mesmo, esse mesmo, Cecília, foi, mas assim, na verdade, nesse caso, pode ser uma modulação, né, que ele usou um instituto, um instrumento jurídico para não fazer uma coisa errada, né, aqui, neste caso, então, uma decisão cumprida da melhor forma possível. Então, ainda assim, teria um QR Code, mas o QR Code levaria a informação equivocada? Não, naquela, naquele caso dos cosméticos, era tradução, era para constarem os ingredientes, se não me engano, né, em língua portuguesa, aí acabou, em vez de colocar todos os ingredientes em língua portuguesa, acabou indo tudo para um QR Code onde a pessoa podia acessar. Enfim, foi naquele caso, foi o que se conseguiu. Essa decisão, é sobre modular, claro. Exatamente, é sobre modular, modular esse efeito aí de uma outra forma. Eu já estava na esperança de que era a reversão, reversão da decisão. É, então, era o ideal, né, realmente seria o ideal, mas quem sabe aí numa conversa. O que a Vanessa está dizendo é, se foi possível modular de uma decisão que obrigou a botar em português no rótulo, para ir para um QR Code que é não botar em português no rótulo, você talvez consiga, como agência, justificando, mostrando a posição das baitas, modular no sentido de que a advertência sobre a presença apareça, legível, caixa alta, biribbororó, mas sem. Mas não a frase incorreta. Mas não a frase incorreta, exatamente. Sim. Exatamente isso. Por isso que a gente quer ajudar, inclusive, a procuradoria a pensar nisso. Perfeito. Tiago, acho que Tiago. Esqueci de baixar aqui. É, Vanderlei? Oi, é a Vanderlei da BFB. Bom dia a todos. Bom dia. A primeira dúvida é o seguinte, nós vamos fornecer subsídios para que a Anvisa responda ou as associações vão responder cada uma? Porque as associações ainda não foram acionadas, né? Essa dúvida que eu estou. Nós vamos fornecer a Anvisa subsídios para que ela crie a defesa ou a defesa será feita pelas associações? Obrigado. Vanderlei, eu entendo que a gente está num momento de pensar possíveis estratégias alternativas, né? Assim, até então, por ter passado por todas as instâncias, digamos assim, jurídicas, a gente vê como uma dificuldade, né? Ainda não sei se é transponível, Cecília, porque, de novo, eu não sou, de fato, né? advogada, não sou formada em direito, mas, assim, a princípio é muito difícil de reversão, né? Então, assim, a colocação agora, né, da Vanessa e que foi, de certa forma, enfim, apoiada pela Cecília é de que a gente possa fazer alguma alternativa de modulação, né? E aí, nesse sentido, considerando a proposição da Bia, nós vamos aguardar essa proposição, né? Ela tem que ser o mais rápido possível, considerando que nós estamos nessa eminência de receber, de fato, essa intimação, então a gente não pode aguardar muito esse processo regulatório, então ela tem que ser, de fato, bastante ágil. Então, seria no sentido de propor, né, enfim, os subsídios que possam nos auxiliar em conjunto com a Procuradoria a pensar em alguma alternativa. É, eu só acho que nós podemos continuar refém, sabe, de coisas que não têm, assim, uma fundamentação técnica e uma área que, teoricamente, não teria justificativa técnica para implementação, eu só acho que cada vez mais nós estamos ficando reféns disso, sabe? Eu não sei como a gente poderia se libertar dessa, de sermos reféns dessas, dessas normas jurídicas, assim, que vem. sim. Cristina? Bom dia. Bom dia. Primeiro, eu gostaria de falar que eu, a gente vai tratar com o nosso jurídico para ver o que pode ser feito, mas considerando que o que foi... Cristina, eu não sei se, para mim, está falhando um pouquinho, está falhando para vocês, gente? É só para mim? Bom, então pode ser uma conexão aqui, começou a chover aqui, perto da... Aqui não, teve uma chuva, custei entrar. Desculpa, desculpa. Tá, vou falar de novo. A gente vai pedir para o nosso jurídico olhar, mas nós tivemos já, já fizemos isso, naquele, coisa que veio de nova fórmula, que também nós tivemos que engolir, né? Então, e a gente não conseguiu. Então, o que eu gostaria, no momento, de pedir para os nossos associados é, assim, haverá possibilidade da gente colocar, tá, uma... uma etiqueta com essa informação ou não está previsto isso? Vai ter que mudar o rótulo mesmo. E, segundo, tá, alguém colocou aí no chat que se tem que colocar essa coisa de... que o ácido acetil salicílico, ele aumenta, aliás, essa alergia é potencializada por ácido acetil salicílico, né? E Cecília, sabe, tanto eu, eu sou mãe de filha alérgica, a minha foi de tartrazina, ela de lácteos, um problema grande que não resolve com a lei é nossos filhos no aniversário ou ir em alguma festa onde não está escrito que tem esse... essa substância. Então, um bolo com isso, uma criança nossa vai passar o mesmo problema, né? Então, é uma medida, assim, que ela não resolve para todo mundo. Aguardando. Obrigada. Com relação à possibilidade de etiqueta, ela é sempre possível, né? Pela norma de rotulagem. Então, assim, a gente entende que não precisa ter a previsão, né? Nesse instrumento regulatório, mas ela é permitida, possível ser utilizada. A questão que está determinada é, assim, que tem que ser exatamente aquela frase, né? Enfim, que é a determinação e por ser incorreta, que é, de fato, a nossa preocupação, né? De encorrer a erro ao consumidor e, enfim, todos os pontos que o Tiago trouxe, né? Levantou e, principalmente, esse eu entendo que é o principal, né? Como Vanessa colocou, custo ou qualquer outra medida, a gente, assim, tem uma questão de tempo, tem uma questão de adaptação, mas quando a medida é equivocada, é que é a nossa, de fato, a nossa preocupação. Mas, com relação à etiqueta, é possível? Eu acho que foi essa a pergunta. E, assim, a gente não colocou aqui, mas, de repente, assim, já foi levantado em outros momentos, enfim, o impacto disso, assim, né? Quais são as categorias de alimentos que estão sendo impactadas? São todas as categorias? A gente tem aí 24 categorias, se eu não me engano, em que o corante amarelo de tartrazina é permitido. 34? 34. 34 categorias que o corante é permitido, mas eu não sei, assim, se o setor regulado já se movimentou de alguma forma desde 2005 com possível substituição ou não, ele é amplamente ainda superutilizado ou não. Acho que esse é um ponto, né? Que, assim, a gente sabe de impacto de reformulação, mas a gente sabe também que tem alternativas aí para evitar, inclusive, que conste em uma frase num rótulo como esse, ainda que a gente module, né? Enfim, a gente, para evitar, de fato, esse erro ou confusão. Não sei se vocês têm essa informação, né? De, enfim, do impacto real, entende? Que, quantos por cento das categorias, dos alimentos, dos associados, não sei se vocês têm isso de uma forma mais materializada. A gente fez esse levantamento em 2019, quando, até para uma solicitação da Anvisa, o que a gente pode fazer, atualizar, atualizar esses dados e compartilhar com vocês. A gente tem mais de cinco anos atrás. Acabei de mandar para vocês, viu, Patrícia, as peças. A Cecília colocou o número do processo aqui no chat. Eu peguei todas as peças desse processo. Acabei de mandar por e-mail para vocês. Já está aí. Muito obrigada, Vanessa. Imagina. Mais alguma questão, pessoal? Colocação? Não? aí, Vanessa, conseguir também, assim, essa questão da atualização para a gente colocar o impacto no processo, né? Acho que é importante materializar esse impacto e, ao mesmo tempo, assim, a gente sabendo de quais são as categorias, talvez, enfim, pensar se não for possível a questão da modulação, quais estratégias de comunicação que a gente pode fazer, enfim, não sei. É quando o leite já for derramado e se for derramado, a gente tem que pensar nas medidas que possa, de fato, contornar, se for possível. Tá bom? Cristina, acho que, não sei se quer fazer mais alguma colocação ou só não abaixou a mão. Renata, Patrícia. É, Renata, então. Então, Bom dia. Só uma dúvida, então, tem uma noção de quando vai ser publicado? Para a gente ter uma noção de quando vai começar a contar os 24 meses? Renata, como a gente colocou, a informação que a gente tem na Inimilí, você pode receber a qualquer momento essa intimação, né? A partir do momento que a gente receber, a intimação é cumpra-se em 30 dias. então, eu não consigo prever, mas o que o Tiago colocou, né? Dentro do âmbito aqui da nossa reunião é que a nossa intenção era encaminhar, não, porque normalmente quando a gente tem um processo que a gente quer que a diretoria paute logo, enfim, fala, olha, para a próxima reunião da diretora com o ideologiado, nós estamos aqui disponíveis para apresentar os subsídios, informações, etc. Mas quando não é, a gente não sinaliza, então não passa a não ser necessariamente uma prioridade, mas a gente pretende avançar com o processo para que eles estejam mais, digamos assim, próximo à conclusão, porque assim que a gente receber a intimação não tem outra alternativa se não fazer, cumprir, né? Então, numa expectativa normal, enfim, sem uma solicitação de uma indicação, não uma solicitação, mas uma indicação de urgência da nossa parte e do setor, enfim, da sociedade civil, e esse processo muito provavelmente assim, seria concluído ainda no primeiro trimestre de 2024, mas não necessariamente na próxima pauta de reunião de diretoria colegiada de fevereiro, por exemplo, as duas próximas de fevereiro, mas muito provavelmente no primeiro trimestre. Entendi, ficou claro, é que quando a gente recebeu a comunicação em dezembro, eu achei que vocês haviam sido comunicados lá em dezembro, por isso que eu entendi, está claro, obrigada, Patrícia. nós não recebemos a intimação de se fazer cumprir ainda, mas podemos fazer considerando que já passou por todas as instâncias. Ok? A decisão aparece, segundo o parecer da procuradoria, parece que ela volta ao juiz da primeira instância, que é quem faz a intimação, o cumprimento da medida, então é por isso, está nesse trâmite, então a qualquer momento a gente pode receber. Acho importante para a gente harmonizar as expectativas, só para não ficar nenhuma questão, nós receberemos uma intimação para cumprir uma decisão judicial transitada e julgada num prazo de 30 dias, então a nossa medida vai ser de dar cumprimento a essa decisão, nós não temos alternativa, infelizmente, não temos alternativa. Pensar em alterar a frase, em discutir essa frase, eu acho que até em função do prazo a gente pode discutir com a procuradoria, a estratégia para tentar fazer, inclusive nesse prazo de 24 meses, mas eu não vejo, Patrícia, muito caminho para dentro desses 30 dias a gente conseguir uma reversão lá no judiciário, do ponto de vista de alterar o Ministério Público, inclusive alterar o dizer que foi definido taxativamente, a tempo que a gente consiga cumprir a decisão em 30 dias, então só queria colocar isso, porque pelo histórico que a gente tem nas discussões com a procuradoria, a tendência é que a gente faça ter que cumprir do jeito que está e de repente pensar na estratégia, na forma de minimizar o dano, pelo menos para trazer a frase correta, talvez no período desses 24 meses, o máximo errado possível, mas acho que é possível fazer dentro dos 30 dias. Sim, isso sim, eu não sei se tinha ficado claro, mas foi o que eu tinha falado previamente também, que assim, o fazer cumprir é de acordo com a determinação judicial, se tem uma outra alternativa que a gente vai ter que buscar ela, enfim, no período de implementação. Tainá? Oi, bom dia a todos, Patrícia, eu represento uma empresa que é chamada Lispec, que nós mexemos com bastante produto para confeitaria, então a destinação aí principal são as festas infantis e que a gente tem bastante preocupação nesse âmbito de alérgicos e afins. Nós já estamos reformulando antes mesmo de sair esse mandado que vocês têm, aí eu queria só entender então, só um resumo, agora o Thiago acabou de responder talvez, mas esses 30 dias que vocês teriam para cumprir a partir do momento que vocês fossem intimados, não é o setor inteiro, é a Anvisa publicar uma normativa e vocês vão entender através da intimação quanto tempo o setor tem para se readequar, certo? certo e está sendo previsto um prazo de até 24 meses, 24 meses, perfeito, era isso que eu queria... Sendo previsto assim, desculpa, será proposto, né, porque quem define é a diretoria colegiada. Perfeito, perfeito, era isso que eu queria confirmar então, obrigada. Nada, Vanessa? Tiago, esse alinhamento de expectativas, né, que você trouxe, que a Patrícia também falou no início, realmente importante para ficar claro para todo mundo, é muito difícil, né, é um desafio assim, bastante grande em 30 dias conseguir essa modulação que a gente trouxe aqui como possibilidade, mas isso, para isso se viabilizar é preciso um corpo a corpo muito forte, né, uma movimentação muito forte e por isso, mais uma vez aqui, eu reitero que a gente está à disposição da Procuradoria para ajudar nisso, porque a gente entende que vocês vão ter que cumprir, mas se a gente conseguir cumprir dentro dos 30 dias da melhor forma possível, até antes dessa intimação, né, então por isso que a gente já está correndo aí, passando essas ideias para vocês, seria o ideal para todos, né, não só para o setor, mas principalmente para a Anvisa que quiser ela e por toda essa questão científica também, então é difícil, é desafiador, Tiago, mas a gente está à disposição da Procuradoria também para ajudar nesse corpo a corpo, tá, com o MP, enfim, com tudo que for necessário. Perfeito, Vanessa, enfim, nós vamos receber, né, esses documentos, enfim, que vocês acabaram de encaminhar, coloco, né, aqui a nosso compromisso em fazer essa interlocução com a Procuradoria da Anvisa, tá, mas acho que foi importante o Tiago colocar essa questão da expectativa, digamos assim, realista, né, mas obviamente, assim, nenhum de nós estamos contentes ou conformados com relação a essa decisão, então mais um motivo, digamos assim, de que de fato a gente pode, enfim, tentar trabalhar o mais colaborativo possível dentro das nossas possibilidades para que, enfim, possa ser eventualmente revertido. Mas o processo hoje, né, nós estamos trabalhando com o hoje e o hoje ele está posto, nós estamos na eminência de receber até, enfim, poderíamos ter recebido, tanto é que, esse foi um processo que no final do ano estava assim, se sair hoje, fulano faz isso, isso, aquilo, se sair, não sei o que, chama o setor regulado, a gente estava assim, tudo em suspense, a gente não queria tirar ninguém das festas, né, de final de ano, mas a gente estava todo assim, né, imaginando que não por conta dos recessos que tem aí, né, do judiciário, mas, assim, ó, essa é a primeira agenda de 2024 que a gente tem que pautar, tá bom? Então, eu acredito que talvez o nosso segundo assunto ainda com vocês seja esse, né, ou não, porque como o Tiago falou, 2024 promete ser bastante intenso e espero que seja com boas notícias, né, para todos. Então, é, a gente cumpriu, digamos assim, oi? Pessoal, antes de você fazer a última frase, para encerrar, só fica esse ensinamento, né, a gente estava na iminência de acabar com as férias de todo mundo com muita serenidade, com muita serenidade, né? Foi, foi, na verdade, assim, pelo menos passou para o começo do ano. Passou para o começo do ano, assim, pode ser que seja, né, seria comigo ou com a Ângela, com o Tiago ou com o Rodrigo, que a gente, de certa forma, nós fizemos um certo revezamento aí de férias de final de ano, mas, assim, o time estava já, digamos assim, preparado para, e a gente achou melhor aguardar realmente o parecer da Procuradoria, né, do que, de fato, fazer todo esse movimento com menos elementos, a gente preferiu um pouquinho mais de elementos, já que, sabidamente, assim, não, não, não tem, assim, essa história não está, né, com o final feliz, digamos assim, para nenhum, nenhum setor, nenhum, enfim, nenhum interesse, nenhum interesse público, inclusive, para o próprio Ministério Público, né, mas, enfim, é, vamos estudar, Vanessa, eu sou, eu sou do, do, do tipo de, assim, a gente não pode desistir antes de terminar, embora algumas pessoas já terminou, não, mas não é possível que terminou, não é possível, né, antes de entrar a reunião aqui, eu falei, Tiago, não é possível, não, Patrícia, porque aí está muito difícil, mas não, mas nada é possível, né, então, o seu próprio juiz não pode rever a sua própria decisão, e, enfim, não sei, eu não sei quais são as alternativas jurídicas, mas vamos levantar aqui as discussões. Mas me permite uma fala, Patrícia, acho que a coisa mais importante dessa história toda é um aprendizado que a gente tem que internalizar em relação a essas provocações todas que acontecem, né, a gente costuma falar, ah, o setor produtivo, ah, o governo, ah, a sociedade organizada, no final do dia, nós todos somos um único país, né, e quando as coisas acontecem para o bem, elas acontecem para o bem para todos, e quando as coisas acontecem de uma forma não adequada, é não adequada para todos, e isso aqui é uma prova de um prejuízo que a sociedade brasileira como um todo vai pagar, porque eu estava aqui conversando com a Vanessa, imagina a hora que isso chegar no mercado, tiver no rótulo dos produtos, a indústria vai ter que pagar essa conta para explicar para o consumidor o que é, e aí, assim, de uma boa intenção, a gente já viu isso no passado com menores impactos, agora é com um impacto tão grande, então acho que a gente precisa realmente aprender desta lição, as soluções, e aí, na linha da serenidade, tem problemas que são, não tem solução, tem uns que se resolvem sozinhos, e tem uns que a gente tem que conviver com eles, esse aqui é um que a gente vai ter que conviver com eles e buscar a melhor solução, mas que isso não se repita, mas que no futuro essas coisas não devam acontecer, ou acontecer de uma maneira, de outra maneira, a gente tem privilégio de ter uma agência com a competência de vocês, e é aqui que a gente tem que fazer esse tipo de discussão, então acho que fica um aprendizado grande para todo mundo com relação a esse caso aqui, e os desdobramentos disso tudo, e como a Vanessa já falou várias vezes, vamos, estamos aqui à disposição para poder ajudar no que for preciso. Perfeito, e se tivermos, assim, né, discussões nos próximos dias, enfim, ou minutos, e quiserem compartilhar conosco, estamos abertos aqui a essas discussões, tá bom? Isso para todos os participantes. Então, muito obrigada, né, enfim, encerro essa reunião, e espero que a gente leve com serenidade essa discussão e essa implementação, no máximo possível, considerando que não, como a Cecília, eu vou ficar com a sua frase, Cecília, de que impossível para esse processo, mas assim, ainda assim, tem que imaginar que de repente vamos aprender com as lições e, enfim, fazer acontecer para outros processos de forma diferente, né, de forma mais organizada. A gente tem que ver outros casos aí, né, enfim, da proximidade aí dos azeites e outros que têm a questão do Ministério Público envolvido, então, assim, talvez a nossa estratégia precisa ser diferente, né, mas assim, por outro lado, na maior parte dos casos, há concordância com a nossa, com os nossos posicionamentos, né, então, desde o âmbito, enfim, das nossas consultas, né, de congresso, desde o Ministério Público, desde, enfim, de todas as situações que, de certa forma, às vezes, é o caminho aqui, é o regular, é aqui, e na maior parte das vezes nós temos situações, né, de êxito, então, mostra que, enfim, não é, né, o copo está mais cheio, não está vazio. Só que, quando tem uma situação dessa e que o impacto é gigantesco e, de fato, difícil de entender, né, do ponto de vista científico, né, e das informações que já estão disponíveis, nos dá aquela sensação de que, poxa, o que poderia ter feito de diferente? E aí, talvez para esse, para não ter nenhum caso, né, embora a maior parte dos nossos casos sejam de sucesso, felizmente, a gente tem que voltar e pensar o que poderia ter sido diferente. concordo, Alexandre. Cecília? É bom, e aqui eu vou dizer o que a gente conversou não sei quantas reuniões atrás, chama a gente antes. A gente foi chamado a primeira vez quando veio a decisão judicial dizendo um cumpra-se. E aí, o que conseguimos foi ajudar a levá-la no, né, com embasamento, a procuradoria levou ao Supremo, conseguiu segurar, não eliminar. Mas já era tarde, quer dizer, não é tarde porque ainda dá tempo, porque isso está errado. Então, tem caminho, só precisa encontrar o jeito certo, né, seja via tentativa de modulação como o professor da Bia, seja uma incisória, seja uma que for mais chamantes. Naquele momento inicial, ah, a Gigi Arne disse, a Asbae diz, não sei quem diz. Tem mais gente dizendo. Sim. Acho que ajuda. Sim. Eu já escutei isso de você na nossa, acho que talvez penúltima reunião de 2023 ou última de 2023 e agora de 2024. Ficará essa lição. A gente não consegue ficar serena. Se a gente só sai na chuva, chama a gente na serena também. Pra aí, mas assim, pra aí, Cecília, pra isso assim, é que a gente precisa de um mínimo de organização, né, pra algumas questões e pra algumas até pra não apavorar todo mundo ou até pra não, enfim. Então, algumas situações e não algumas, acho que praticamente todas as situações a gente precisa trazer uma certa, como posso dizer, mais materialidade pro processo, né, difícil chamar e assim, olha gente, tá acontecendo isso, eu não sei nem por onde eu vou começar, nem por onde eu vou ir, eu não fiz estudo nenhum, não sei como a gente vai responder, mas talvez pra situações algumas mais extremas a gente tenha que passar a fazer isso, né, não sei, vamos pensar aqui, né, Tiago, vamos trazer pra equipe a nossa postura até então sempre foi trazer, assim, o mais completo possível pra que a partir dali o completo do nosso entendimento, né, do que a gente pretende fazer pra que fique mais organizado, né, e a gente consiga de fato avançar e ter uma discussão mais estruturada, produtiva e, enfim, mas essa é a segunda vez que eu escuto você colocar isso por situações diferentes e num outro momento foi de situação de, né, de não concordância de uma decisão da nossa parte pela sociedade civil, aqui é uma que todos discordamos, nós que estamos nessa reunião discordamos, mas igualmente, assim, precisamos sempre saber com mais antecedência pra que possamos ajudá-los, então talvez a gente está precisando disso, assim, um pouquinho mais de, não sei qual a melhor palavra, mas assim, de chegar mais rudimentar, não com tantos elementos, vamos pensar a respeito, tá bom? Obrigada, gente. Então, 2024 tá aí, vai estar agitado, não sei se a gente vai conseguir chamar vocês com todas as antecedências, porque a gente quer fazer muita coisa, às vezes é o tempo, mas agradeço demais aí a contribuição de todos e até mais. Boa semana, restinho de semana. Boa semana pra todos aí, todos. Tchau. Obrigada. Bom feriado, pessoalista. Pois é, a gente não tem feriado, oh meu Deus, a gente ia tirar vocês do feriado. vai ser no papel só dessa vez. Você vai ter que mandar hoje já as informações, não é? A gente ia tirar vocês do feriado, hein? Deixa eu ver aqui na primeira nossa reunião. Brasil é meu feriado, na América Latina é meu feriado, então pra gente é meu feriado. Pois é, o paulistano. Fica a sensação, fica a sensação de feriado. Fica, é. Sei não, eu ouvi falar que o paulistano tá assim, tá quase emendando com o carnaval, o que que é isso, gente? Olha o feriado, esse tamanho. Era bem bom, ó, já pegou, volta depois do carnaval. Não, eu sou paulistano, eu sou paulistano, esse pessoal não é assim não, o pessoal trabalha até. É. É.